Nunca mais me darei contigo. Pergunte a quem quiser. Pergunte a quem quiser, como eu vivo chorando e sempre lamentando o mal que te causei. Se um dia tu voltares, encontrarás abrigo e nunca, nunca mais eu brigarei contigo. Vem, a saudade está me matando ansioso, eu estou te esperando podes crer no que digo vem, desta vez te veremos em paz eu te juro por Deus nunca mais eu brigarei contigo. Um abraço, Paulo de Tassi. Um abraço, Paulo de Tassi.